O primeiro Oxford English Dictionary foi criado em 1901 apenas por homens. Os arquivos provaram que havia voluntárias, assistentes, esposas, cujas contribuições não foram reconhecidas. Onde há alguma palavra, esses homens eruditos poderiam ter escolhido omitir de sua versão da língua inglesa? Esta questão torna-se a premissa para esta história. Oxford, 1887. O pai de Esme é um dos lexicógrafos mais confiáveis do Dr. Murray. E ela não tem uma mãe para cuidar dela, portanto, faz vista grossa quando ela está no scriptorium, debaixo de uma mesa. Quando uma palavra em um pedaço de papel escorrega da ponta da mesa, ela pega e aguarda. Quando ela questiona o que acontece com as palavras deixadas de fora, ela é informada. Se não houver informações suficientes sobre elas, elas serão descartadas. Apesar de um pouco lento no início, este livro foi um prazer de ler. Este romance fascinante traz à vida a história do primeiro Oxford English Dictionary. E não é chato como pode parecer. Estou feliz por não ter deixado a lentidão da primeira metade me parar, porque acabou sendo uma maravilhosa peça de ficção histórica. Do tipo que te puxa para eventos do passado com personagens inesquecíveis, reais e imaginários. A narradora Esme é uma das personagens fictícias, cuja vida reflete não apenas a compilação do dicionário, mas o que está acontecendo no mundo na época. O movimento sufragista, a primeira guerra mundial, o lugar da mulher na sociedade. Através de Esme e algumas outras mulheres que realmente desempenharam um papel na compilação do O.D., o autor celebra aquelas mulheres que não foram totalmente reconhecidas. Descobrir essas mulheres foi a inspiração para este livro. Parece ser bem pesquisado. Esta é uma jornada brilhantemente bem pesquisada, detalhada e revigorante, enfatizando a importância das palavras. Empoderamento e elevando as vozes das mulheres durante a primeira guerra mundial com personagens verdadeiros memoráveis. Impecavelmente trabalhados e memoráveis que mudaram o mundo com suas contribuições especiais e notáveis. Este livro precisa de sua paciência, atenção, foco total. Especialmente o primeiro terço é extremamente lento. Mas quando você entra na história e se perde no precioso mundo das palavras. Conectando-se com Esme e o processo de preparação do primeiro dicionário Oxford, sua curiosidade toma conta e você fica mais animado para aprender mais. Tornando-se parte do mundo e da linguística. Esme é uma garotinha, criando para si um universo isolado em um galpão de jardim de Oxford chamado Scriptorium, seu lugar invisível. Inaudível e despercebido era embaixo da mesa de seleção, onde seu pai e uma equipe leal de lexicógrafos trabalham na coleta de palavras para o primeiro dicionário Oxford. Com o tempo ela se torna uma assistente, agora trabalhando acima da mesa. A ambição de Esme cresce. Ela quer coletar as palavras por conta própria. E não apenas esperar que elas cheguem pelo correio ao Scriptorium. Ela enche os bolsos de papéis e lápis e se aventura no mercado coberto aos sábados. Mabel, que vende mercadorias usadas, enche Esme de muitas palavras, mesmo com algumas que podem levantar a sobrancelha ou dar uma boa risada. A regra do dicionário é se uma palavra é comumente falada, mas não comumente escrita, então ela não será incluída. Esme defende essa regra. Atmosfera agradável. Gostei muito da descrição do Scriptorium. Um galpão nos fundos da casa cheio de estudiosos que tem sua rotina, o que dá uma atmosfera única. Além disso, o círculo de amigos. Quando Esme vai abate por algum tempo para ajudar sua amiga em sua pesquisa, que é especialista em história e respeitada por seu conhecimento. Ela cria um círculo de estudiosos que vão à sua casa e a outros regularmente. A atmosfera dos encontros do chá da tarde é muito especial. Aos seis anos, Esme fica encantada com as palavras que encontra nas tiras de papel. Enquanto se senta sob a mesa de trabalho no Scriptorium, onde seu pai trabalha no Oxford English Dictionary. Mais tarde, trabalhando lá, ela encontra palavras de uso comum principalmente por mulheres, palavras que nunca entrariam no dicionário de outros lugares, exceto debaixo daquela mesa. A beleza dessas palavras que Esme descobre, mesmo aquelas consideradas vulgares, é que o uso delas é real e vinculado às suas experiências de vida, e para Esme isso é suficiente para confirmar sua importância e mérito, e deve ser preservado. Algumas dessas palavras também são baseadas em suas próprias experiências, tanto nos momentos tristes e de partir o coração quanto nos alegres. Minha primeira experiência com ODE foi na faculdade, em um curso sobre Chaucer, quando fomos designados para revisar a origem de algumas palavras do inglês antigo dos contos de Canterbourg. Como estudante diligente, fiz minha tarefa, e posso dizer honestamente que não pensei em como o dicionário surgiu. Então, esta foi uma experiência de aprendizado sobre esse processo, mas muito mais. É sobre palavras e sabedoria e mulheres capazes, sobre relacionamentos cativantes entre pai e filha, com amigos e com um bom homem. Um romance de estreia bem feito que me fará querer ver o que Pipe Williams pode escrever no futuro. A história começa com Esme como uma jovem curiosa e borbulhante, então ela se fecha devido a alguns eventos. Estar cercada por pessoas amorosas a ajuda a se curar, e ela se torna acessível novamente e próspera. Você pode sentir esse processo de transformação dela. O que torna esta história muito especial é a sua singularidade. Como nenhuma outra história já contada antes. A busca de palavras e sua definição. E personagens adoráveis que você aquece muito rapidamente. Com uma compreensão profunda das palavras, uma história única, é tecida evocando tempo, lugar e personagem, saturada de bela prosa.